Focus Line, ETR, TS, rádio toca-fitas, Volkswagen com Bluetooth, USB e controle remoto. Este aparelho equipava a maioria dos carros de luxo da montadora como Golf, Gol GTS, GTI, GLS, Santana Executivo, etc. Modelos semelhantes foram fabricados pela Roberto Bosch do Brasil para concessionárias e fábricas da Volkswagen e Ford nos anos 90. Eram considerados aparelhos bem sofisticados para a época com vários recursos. Contava com a iluminação do display e botões na cor verde nesta versão para Gol GTS e laranja e vermelho para Gol GTI e outros. Este equipamento usado nesta demonstração pertence a um cliente que tem um Gol GTS onde ele será reinstalado. Estava apresentando falhas no display e funcionamento aleatório das funções. Devido a dificuldade de peça de reposição para modelos antigos, foi realizado alterações para que o display voltasse a funcionar. Além de terem sido implementadas novas funções como recepção de áudio via Bluetooth e leitor RAM MP3 via USB. Foi desabilitada a função de codificação e adicionado o controle remoto com um controle externo de funções. Todas as modificações só foram possíveis graças à introdução e modificação interna do aparelho, com uma placa decodificadora. A maior parte da eletrônica do equipamento foi preservada, com apenas conexões dos fios e fixação da placa no espaço do cassete. Onde funções anteriores foram desabilitadas por não estarem funcionando corretamente ou interferirem nas novas funções. Vamos à demonstração. Agora a função Bluetooth. Vamos fazer um emparelhamento sem que ativar o Bluetooth. Ele vai realizar a blusca. Achou o nome da placa receptora Bluetooth. Vamos fazer um emparelhamento. Já está conectado. Sempre que ele é conectado ou desconectado, ele faz um bip de alerta. Conecta novamente. Vamos fazer um emparelhamento. Vamos fazer um emparelhamento. What do we do do do? A troca de música é realizada no smartphone. Controle de volume, puxando o controle de balanço, lado esquerdo, lado direito, centro ao meio. Aqui seria o Filer frente ou traseira, não tem autofono desligado na saída traseira agora. O Base, que é o controle de grave, atuando normalmente. Controle de agudo. As funções da placa de crucificadora passaram a atuar nesses quatro botões. Essa foi a placa que foi desmontada e colocada internamente no equipamento. Aqui nós temos as funções volume menos, volume mais, além do volume principal. A busca de emissoras na memória do rádio. Se não houve perdas de profundidade, isso é tudo uma coisa que acontece aí, principalmente quando começa a soear bastante. Mas assim, não é o tamanho dos 15 metros que ajuda a vagão, até por isso sim. Pressionando esse botão 3 segundos, ele faz uma busca automática de emissoras e coloca na memória. Está realizando a busca, encontrando as emissoras e colocando automaticamente na memória. As vezes ele encontra um ruído e coloca como se fosse uma estação de memória também, mas a maior parte ele acerta. O leitor de pedraves ficou escondido. Ficou escondido atrás da abertura do cassete. 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 e retrocedendo músicas e aqui adiantando músicas e mantendo pressionado mais de três segundos ele passa para função volume mais ou volume aumenta e diminui o volume ou adianta ou atrasa músicas na pasta a pausa novamente apertando três segundos folder função Bluetooth, função rádio, função auxiliar novamente USB e aí e aí e aí e aí e aí E a minha filha e as funções disponíveis nesses quatro botões também estão disponíveis no controle remoto o sensor do controle remoto está embutido dentro do display a iluminação do display é independente da iluminação dos botões os botões são iluminados conforme a iluminação do painel do carro para isso existe um fio atrás no conector para ligar a iluminação dos botões junto com a iluminação do painel do carro chamando dimmer nós temos o desliga desligando a placa mas eu recebo o amplificador do rádio ainda está funcionando ligando novamente a placa muting cancela o volume stop play ou pausa o volume mais o volume menos e novamente play adiantando adiantando retrocedendo músicas repetir sempre a mesma música repetir todas as músicas ao final da pasta acelerar ou retroceder minutos e segundos na música Bluetooth rádio auxiliar novamente USB B e e e e e Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí E aí E aí Esse aqui é um capacitor de Essa borracha aqui atrás vai servir de calço para não deslocar a placa de lugar que ela está colada aqui, mas pode acontecer com impacto forte e ela descolha, mas pode acontecer com impacto forte e ela descolha, né? E aí E aí As conexão da 이게 As conexões de alimentação, as conexão de som, conexão da placa. Estão distribuídas por toda a parte eletrônica aqui. Além de uma pequena alteração feita na parte do planificador de áudio, a rádio continua original. Esses resistores e pontes aqui, essas soldas são todas originais de fábrica. Por ser uma rádio dos anos 90, ele tem essa característica. Tem umas adaptações já de fábrica mesmo. Música 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 Música